Então pra mim representa tudo, um herói, um bandido, um bandido como herói, enfim tudo, ele repreende a cara em tudo. Eu era muito pequena, mas eu lembro de quando ele chegava eu tinha medo, ele me escondia. E também de um cordão de ouro que ele me deu e um assesorinho só. Quantas vezes ele chegou a me visitar? De três a quatro vezes, mais ou menos. De três a quatro vezes.